O Pedrinho mandou 15 reais e falou, salve Tchinha, pede pro Heitor imitar o Tio Bacca. Imitar o Tio Bacca? Eu vou tentar. Pronto. É o máximo que eu consigo. Não, cara, não foi nada. O pior é que eu acho que cortou ainda por cima. Ah, que bom! Peraí, vai. Oh, mas foi bom, foi bom, foi bom. Perfeito! É piadas internas. Ah, que ótimo. Tenho novos brinquedos pra testar. Muito bem. Vai ter que repetir a frase. Vai ter que repetir. Ah, que ótimo. Tenho novos brinquedos pra testar. Parece até um Cypher, mano. Parece igualzinho, cara. Parece até que o Raul reiniciou, né? Deu lag, né? Eu vi duas vezes. Destruíram minha flecha aqui, acho que estão meio. O cara, deu um tiro no meu fio, velho. Maluco, deu um tiro no meu fio. Eu sou o verdadeiro Cypher. Eu vou por trás. Ih, tá todo mundo aqui por trás. Escurrido. Por trás aonde? Pela B? Não, B não tem mais ninguém. Ah, tem sim, tem sim! Ai, foi bom! Ai, não! Eu já tinha pegado a cura na mão aqui. Oh! Ele, ele, ele... Eu tava atrás de você, ele me acertou antes de acertar você. Mas é que você, como usou ele de escudo humano... Quem sabe onde ela tá? Eu faço a menor ideia. Não, mas eu acho que deve tá aí pra... É? Ai, ai! Caraca! Que isso! Impostora morta! Impostora boa, impostora morta. Assim que se faz. É isso aí! Boa! Boa! Olha, eu tô começando a achar que esse dia é o verdadeiro Cypher. Ih, caraca! Só pedi pra ele falar... Vou deixar ele falar só socorro pra ver se ele consegue. Ai, que que eu tô comprando as coisas aqui? É... Vai, vai. Socorro. Olha, o tanto de R que você viu foi perfeito. É, né? Falta um pouquinho de medo, falta um pouquinho de socorro. É. O problema é que eu não consigo escutar socorro. Eu só consigo escutar socorno. É, sério! Toda hora na live o pessoal fala socorno, socorno. Ih, você tá destruído. Mas se sai, você tá de tiração. Uh, todo mundo no céu. Todo mundo no céu, hein? Sal, estão pedindo pra gente falar água... O que é água? Não, coca a água, Natão. Esqueci. Manda de novo atrás aí, gente. Onde estão escondidos? O Heitor caiu. Caça um inimigo. Magistral. Vocês, não sei se vocês podem falar, mas vocês tiveram que colocar mais coisas por conta da New Joy, por mais interações, ou não podem falar sobre? A gente não pode falar sobre. Caça um inimigo. Imaginei. Cara, na verdade, não... A partir do dia 4 a gente pode. É. Ai, eu te curei e você morreu! Ele tá ali na A, na C. Tá morto. Mata o impostor, Thiago, por favor. É, tirei 138 dele. É só finalizar. Mostra pra ele que só existe um Cypher. Uh! Ai, não, eu acreditei. Eu acreditei que era você que tava matando. Thi, manda um água coca latão aí. O Cypher, ele diria... Gastam 30 segundos. Água coca latão. Ninguém ia comprar, ninguém ia escutar, né? Ele tá aí, tá falando pra dentro, assim... Ele tá tranquilo. Ele fala aqui, comprar, compra. Se não quiser, não compra. Tô ouvindo o seu. Vocês tão me ouvindo, amigos? Oi, tamo, tamo. Sim, sim, tamo. Ah, beleza, beleza. Beleza. Então tá show. Ah, isso. Joga o orb e não atira, tá? Espera bem. O Cypher tá bem no cantinho. Já tá morto. Sei exatamente onde você está. Sei exatamente... Tu fala água coca latão. O que é água coca latão? É da... Água coca latão. Água coca latão. Água coca latão. Pode crer, pode crer. Água coca latão! A diferença do Sova pro Cypher é maravilhosa. Tiago, o Cypher seria um bom personagem no Big Brother? Meu Deus, que específico. Ele seria o... Ele seria a câmera, né? Ele seria a câmera, né? Nossa, tem uns três lá atrás da C. E tão de A. Lá vai, fofo! Má... Ai, meu pai do céu. Ai, tem dois no meio na janela aqui, ó. Família, me vê. Uma. Ai, papai. Isso mesmo. Spike plantada. Três. A impostora lá atrászão. Lá atrás, lá atrás, na esquerda. Ei, cadê? Ah, já morreu. Ufa senhora, time. Lindos, lindos, lindos. Você viu que... Olhe pra mim e saiba que eu estou do seu... Que que foi isso? Muda merda. Nem começou. Eu sou um homem? Não, era... É até um inimigo. Quatro, cinco. Nossa, eu não tô fazendo nada. Eu tô existindo aqui no jogo. Eu acho que ele tá na A, gente. Eu não sei. Mas é Spike... Ai, conta disso aqui! B, 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 B. Reina. Tá ali. Boa! Boa! Trouxe. Só um, só um. É mais um. Boa! Boa, time. Que aulas. Ai, resta um inimigo. Ou não. Olha o Penta do Foca. Ai, Foca, vou revelar ele, ó. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Daí, Foca, tá na frente, na frente. Não! Boa! Comeu meu níquel, essa breja gelada. Você falou que a bretou a história da Coca. Conta a história da breja gelada pra gente. Ah, é verdade. É porque dia 21 foi meu aniversário. E aí, a gente resolveu comemorar tomando alguma coisa. Todo mundo jogou, os meninos estavam juntos e tal. E a gente juntou, tem o grupo que sempre joga. E a gente comemorou, inclusive, nesse mapa aqui. Eles fizeram a plantação de Spike. Plantação de Spike, olha só. Eles plantaram Spike pra poder comemorar e tudo mais. Eita! Foi bem legal. E aí, a gente combinou de todo mundo mudar o nick pra alguma coisa de bebida. E aí, todo mundo mudou. Então, eu tirei a breja gelada. Tem o Catuaba Caliente. Não, Catuaba Saliente. Não, Catuaba Saliente. Inclusive, teve o Gu Bandeira que foi colocar a dele. E ele colocou... Ele ia colocar o uísque. Mas eu acho que ele já tinha bebido alguma coisa. E deu o uísque. Galera, tá querendo muito que o Heitor fale dardo de choque de novo e não casse o caçador. Beleza. Dardo de choque. NÃO CASSE O CAÇADOR! Basicamente, não mate o impostor. Isso. É a minha versão da fala da Thaís. Pessoal, se vocês puderem também falar um pouco sobre você que tá no meio do jogo, ou depois que acabar, como é que tá a dublagem no Brasil? Vocês estão... Precisa de dubladores novos? Não precisa? Tá difícil ser dublador? Não tá? Mas... Olha, isso é uma pergunta que todo mundo faz quando a gente dá de live ou quando dá uma entrevista, né? Ah, quero ser dublador e tal. Eu acho que é assim. Todo mercado tem o seu espaço pra todas as pessoas. Não é um mercado que está fechado, mas é um mercado que você entra. Por um simples motivo. A técnica de dublagem não é fácil. Spike plantada. Aí você fala, ah, eu sou ator. Nem todo ator consegue dublar. Atores que já estão aí no mercado há muito tempo. É... Então, a técnica da dublagem é um grande professor pra quem quer começar a dublar. Obviamente, você tem que ser ator, você tem que fazer um bom curso de dublagem, né? E quando eu falo um bom curso é no eixo Rio-São Paulo. Não adianta querer fazer em outro estado, infelizmente, porque a base da dublagem tá em São Paulo e tá no Rio. Então... É... O mercado precisa de profissionais? Sempre precisa. Qualquer mercado precisa de novos profissionais. Mas não é um mercado tão simples de entrar. Isso é muito... Eu sempre falo sobre isso, porque senão a pessoa acha que é super tranquilo de entrar. Nossa, vou entrar, vou dublar, vou dublar todos os atores que eu quero e tudo mais. E não é assim. E quando você começa é um outro assunto. Eu acho que além de ser... Além de você... De demorar pra você conseguir entrar, pra você conseguir se sustentar só com dublagem, demora bastante também. É um processo que não tem exatamente um tempo certo, né? Vai de cada um, vai do seu trabalho, vai das pessoas que você conhece, vai meio que da sua história ali no meio do mercado. Mas, por exemplo, eu demorei quatro anos pra começar a me sustentar de dublagem mesmo. Quatro anos? É. Caramba, é bastante. Se você pensar, né... Você começou a dublar faz quanto tempo, Heitor? Dublou há oito anos. Há quatro que eu tô dublando e me sustentando com o meu trabalho. É bastante tempo mesmo. Pergunta sobre sotaque. Você possui um sotaque específico pra ser dublador? Tá lá no bondo. Existe um sotaque específico pra ser dublador? Sei lá, como você falou, sotaque de São Paulo, sotaque, sei lá, de Brasília... É, não é que existe um sotaque específico. É porque... O ideal... Ai, caramba, o cara tá aqui! Bridge tá lá na... Aí, do seu lado, Bridge. Bridge do lado do Bridge. Não vai dar tempo, né? Aí, na sua direita. Direita, Ti. Ah, foi quase, foi quase. O ideal é ter um sotaque que seja mais neutro. Porque tem que pensar que é um país gigantesco e a gravação vai pro país inteiro, né? Só que assim, nosso país tem muitas culturas dentro dele. Então, achar um que seja neutro, real, é muito difícil. O ideal é tentar não colocar muitos regionalismos. Até mesmo o chiadinho do carioca, na maioria das vezes eu acho um pouco exagerado. Ei! O... O... O paulistanês... O paulistanês tem o... O luco, mano. Às vezes sai umas coisas assim, o carro é carro, né? Você não sabe se é um automóvel ou se tá caro mesmo. Então, o ideal é tentar tirar essas coisas. Pô, a gente saiu dos anos 60, que você falava carro. Cara, ainda tem dubladores. Especialmente os mais velhos, eles falam isso. Eles falam isso. Eu, por exemplo, quando eu dublo, adoro colocar macacos me mordo. Os meninos estavam me zoando. Vocês podem colocar essas frases? Assim, tipo, quero colocar macacos me mordo em todos os personagens que eu dublo. Você pode? Não. Não? Porque depende muito do projeto. Se o diretor deixar, você pode. Depende do diretor. É, se o diretor deixar, você pode fazer o que quiser. Por isso que não vai rolar. Nenhum diretor é louco o suficiente pra isso. É, não cabe. Imagina, um macacos me mordo em um seriado de época. Quando a gente foi dublar One Punch Man, One Punch Man tinha uma pegada mega solta. Acho que por ser um anime de comédia, ele tinha uma pegada mega solta. Então, o Diego Lima, que dirigiu, ele deixava a gente colocar uma porrada de caco. Mas, assim, é uma puta exceção o One Punch Man, no caso. É igual o Yu Hakusho, né? Que ficou famoso no Brasil por conta da dublagem, que é uma dublagem muito mais solta, né? Que ele fala... Tem uma cena muito famosa da dublagem, que é o resumo da dublagem brasileira no Yu Hakusho, que é vocês soltos, né? Livrem pra falar do jeito que vocês quiserem. Eu tenho uma história bem engraçada, que eu tava dirigindo um jogo, eu posso falar sobre ele também, dirigiu Gears of War 5, né? E aí tem uma cena lá de um cara do laboratório, que é um personagem importante, e na cena ele tá cantando aquela New York, New York, tirando lixo de dentro do lugar lá. Então, ele tava cantando assim, tipo... Vou tirar esse lixo... Tudo em inglês, né? Com esse ritmo. Aí eu falei, ah, não vou cantar New York, New York, né? Na hora de localizar, né? Porque a gente não tem nada a ver com New York, New York. E tiram evidências, velho. Sensacional! Esse lixo, eu não quero ele aqui, mas que droga estou fazendo. E o ator não entendeu nada, ele riu tanto, cara. Aí ele falou, mano, ficou demais, velho. Que isso, a gente tem que localizar. Faz mais sentido pra gente. Faz mais sentido pra gente, a localização é isso, é trazer pra quem tá ouvindo... Ai, o encostor tá ali na esquerda! Eu vejo muito isso nos desenhos. Às vezes uma piada, que é uma piada com, sei lá, uma atriz americana, vocês acabam dublando uma piada com uma atriz brasileira, alguma coisa mais parecida, que eu acho que é pro entendimento, pro nosso público, né? Você quer uma aula de improviso e de dublagem trazendo muito pra nossa língua? É a série Brooklyn Nine-Nine, mano. Se você assistir essa série em dublagem... Nossa, sim, total, total. Mano, o que o Dantas faz, o Rodrigo Dantas do Rio, que é a voz do Bart Simpson, que ele faz no Jack Peralta, é indiscutivelmente a melhor adaptação que eu já vi em dublagem. É, o pior é que a Nicole falou um A aqui, a minha namorada aqui do lado, ela assiste o Brooklyn Nine-Nine dublado e ela é apaixonada pela dublagem do Brooklyn Nine-Nine. Tudo que eu assisto é dublado, pra vocês serem dubladores? Não. Não? Quase tudo que eu assisto é dublado. Quase tudo. Eu não consigo assistir Friends dublado, por exemplo. Mas qual o motivo de você não conseguir assistir dublado? Porque é muito específico, as piadas são muito específicas do americano. Então, assim, é muito difícil você adaptar esse tipo de programa com as piadas bem fidedignas, né? Porque não dá pra você adaptar todas as piadas que eles fazem. Fala muito do tipo deles, do jeito deles. É uma série que, por exemplo, pra mim não rola assistir dublado. Agora, eu assisto realmente bastante coisa dublada, eu até prefiro. Eu prefiro também. Quase tudo que eu assisto é dublado. Às vezes eu começo a assistir uma coisa e não gosto. Aí, o que acontece? A dublagem pode ser de algum lugar estranho. Ou escolheram algum sotaque que eu não curti. Mas eu normalmente assisto dublado. Meu marido é que às vezes fica tipo, ah, vamos assistir esse no original e tal. É, imagino que deve ser, não só da preferência, né? Mas tem esse negócio de, como você falou, não gosto por conta das piadas. Ou de ser muito regional, né? E às vezes, entre aspas, só tem graça se você entender daquele jeito que eles fizeram. E, às vezes, você consegue dublar, consegue mudar, mas não vai ficar, acho que, do jeito que seria o melhor ideal. Exatamente, exatamente. Mas a questão assim, a dublagem, a dublagem no Brasil, ela não é que nem na Itália, que o pessoal gosta de ouvir o italiano, né? Tipo, ah, beleza. Porque se botar em inglês, eles vão entender. Aqui no Brasil, infelizmente, uma grande maioria da nossa população é analfabeta. Então, a dublagem surgiu há mais de 50 anos exatamente por uma questão social mesmo. A gente precisava botar, o pobre, infelizmente, ele não tinha um pra pagar uma escola particular, mas ele conseguiu uma televisãozinha pra poder se divertir. É muito importante poder ter a dublagem. A dublagem surgiu por conta disso. Vem cá, vem plantar, vem plantar. É uma questão social. Boa. Ah, ok. E até hoje isso existe, né, Thiago? Muito, muito. O que eu vejo de pessoas que aparecem na minha live, que falam que não sabem inglês, né, e que precisam de jogo dublado, de tudo em português, ainda é gigante. Pra você imaginar um jogo desse, que você tem que ter uma rapidez de raciocínio imensa, ou qualquer outro FPS, você ter legendado. O cara vai ler o que tá escrito e ele vai levar na cabeça. É, isso é. Tem algum dublador que foi a inspiração de vocês? Por exemplo, pra mim, eu sou muito, mas muito fã do Wendel Bezerra. Eu não sou apaixonado pelo Dragon Ball, pelo Goku. Curto muito o trabalho do Wendel e tudo mais, mas quem pra vocês… Obrigado! Quem pra vocês inspirou? Tem alguma inspiração? Algum cara que foi… ou alguma mulher? Tá vindo aí, o Cypher tá vindo aqui. Ah, pra mim o… Ah, matei o último! O Briggs, ele… Eu acho o trabalho do Briggs incrível. Ele é bom. Ele consegue colocar muito dele nos personagens, mas não o suficiente pra atrapalhar o brilho do personagem em si. Então, pra mim, o Briggs é uma das maiores inspirações que eu tenho. Eu sou muito fã da Angélica Santos. Como dubladora, como diretora, como pessoa, eu acho o trabalho dela sensacional. Eu gosto muito de falar também da Tati Kepler-Meyer, porque essa mulher é um monstro, gente. Quem nunca assistiu Orphan Black, assista dublado. É uma aula de dublagem. O seriado parou de fazer… eu parei de ter interesse no seriado depois de algumas temporadas, mas eu continuava assistindo por causa dela, porque a mulher é maravilhosa. Ela faz várias personagens, cada uma de um jeito diferente, uma temperatura diferente, um sotaque diferente, é incrível. É, foda. Eu gosto de falar sempre do Rio e gosto de falar de São Paulo, né? Do Rio… Ah, é verdade. Do Rio eu sou muito fã do trabalho do Briggs mesmo. É um cara que tem uma genialidade na hora de dublar que é diferenciada. E do Rodrigo Dantas, que o cara também… ele é um jeito de dublar que é muito diferente. Para fazer comédia eu me espelho nele mesmo quando ele faz, porque ele é um cara muito bom. Aqui em São Paulo… Cara, eu sou muito fã do meu padrinho na dublagem, porque ele me ensinou uma coisa que eu uso até hoje, que é entrar no estúdio e enlouquecer. Porque quem tem que te baixar a sua bola é o diretor. Você tem que subir tudo, você tem que fazer tudo, você tem que se entregar ao máximo, então você tem que enlouquecer. É o Cassius Romero, que é a voz do Negan, de Walking Dead. E um cara que quase ninguém fala muito, inclusive ele não tem dublado tanto, mas ele é um grande dublador chamado Amajones. Esse cara, quando ele dubla e quando ele quer dublar, ele é imbatível para poder fazer um personagem inspirador, um personagem bom. Ele tem uma voz linda. Ele fez o Senhor dos Anéis, o rei lá… Ele fez o Aragorn. É o Aragorn. Ele fez o Aragorn, eu não sabia disso, maravilhoso. Caramba, é ele que é o Aragorn. Que legal. Ele é o Aragorn. Então assim, cara, ele é uma grande… Pode falar, pode falar, pode falar. Imagina, imagina. Ele foi um dos primeiros que eu vi dublando, tipo… Peraí, ele dubla o LOL. Aqui em São Paulo. Dubla. Eu estava fazendo… Afonso Amajones. Sim. Ele dubla o Caim. Ele é o Caim do LOL. Quem me acompanha que vai conhecer o Caim do LOL é ele. Ah, eu não sabia disso não. Também não. O Amajones é impressionante dublando, cara. Eu tava… Eu acabei o curso de dublagem aqui. Eu voltei na escola, tipo, uns dois… Lá na Universidade de Dublagem, uns dois dias depois. Pra poder conversar com eles. Ver como eu proceder pra entrar nos estúdios e tal. E ele tava gravando e me deixaram ficar assistindo. Cara, que monstro que foi aquilo. Ele pegava o papel, ele olhou assim umas três, quatro folhas. Deixa eu assistir essa cena. Aí assisti a cena sem abaixar a cabeça pra olhar o texto. Beleza, vamos gravar. E fez tudo da cabeça dele. E o negócio ficou com um sincronismo perfeito. Inclusive a Angélica Santos, que tava dirigindo, ela só falou Taís, assisti isso e Babi. Genialidade, né? É genialidade, exatamente. Ele fez… O sincronismo ficou incrível. As falas ficaram perfeitas. Ele não olhou… Ele só deu uma lida antes no texto assim e falou, vamos lá fazer. E eram cenas gigantesca. Eu falei, gente, o que que é isso? Um dia eu quero ser assim. Nossa, sim.